De volta com o nosso programa e vamos falar de saúde. O cardiômetro é um indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país. As doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação, representam a principal causa de mortes no Brasil. No período de 2004 a 2013, foram responsáveis por mais de 3 milhões de óbitos. Uma morte a cada 40 segundos aproximadamente. E a melhor forma de combater a doença é através da prevenção. Para falar sobre os tratamentos adequados para o combate da doença, vamos receber o cardiologista Júlio Cesari. Tudo bem? Como vai, Júlio? Júlio, boa tarde novamente. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Ontem nós estávamos falando da prevenção. É muito importante, né? Eu acho que é a saída, né? Com todas as dificuldades que a gente tem de acesso a serviços de saúde, tanto público como particular, a melhor forma é nós como cidadãos, como pessoas, se conscientizar que a gente precisa se cuidar. Então, não esperar que os outros ofereçam isso para a gente. Então, é a gente buscar essa prevenção, seja fazendo atividade física, seja fazendo uma qualidade de vida melhor, de saúde melhor, e procurar uma avaliação médica periodicamente. Júlio, o erro parte da gente, então, é isso? Ah, eu creio que sim. Eu acho que falta essa consciência, né? De a gente se cuidar. Eu pego isso muito em consultório, sabe? Às vezes as pessoas vão até a mim querendo fazer uma atividade física, querendo só aquela pró-forma, sabe? Ah, doutor, faz um atestado para eu poder fazer uma atividade física. Sem, na verdade, se preocupar no que isso está englobado. Não é só você liberar um papel e assinar, né? É você saber como está a sua saúde. E, às vezes, a gente só vai procurar quando está sentindo alguma coisa, quando isso já tem um estágio avançado, né? Hoje, o correto, quando a gente se matricula numa academia, é a academia pedir para a gente um check-up. Sim. O ideal seria realmente isso, né? E muitos estão cabulando isso, ou mesmo quando pedem, é esse o comportamento que o doutor Julio narrou para a gente aqui, né? Eles pedem um atestado, né? Um atestado, só que as pessoas pedem os médicos, o atestado. Ah, faz aí o atestado. Exatamente. E em São Paulo não tem uma lei que obriga, né? As academias exigirem isso. Tinha que ter feito lá, né? As pessoas tinham que fazer lá. Eu trabalhei numa academia, já, numa grande rede, onde a gente fazia lá dentro. Independente do indivíduo chegar com o atestado de fora, ele tinha que passar por uma equipe médica lá dentro. Isso seria o ideal. Só que isso a gente sabe que é custoso e tal. Mas pelo menos que faça uma avaliação cardiológica, uma avaliação médica decente, adequada, com o teu médico particular, com quem quer que seja, mas que você saiba que você vai fazer uma atividade física e você está completamente apto para isso. É que nem você vai viajar, teu carro precisa estar bom, você vai mexer com o teu corpo, né? E você precisa estar saudável para isso. Claro, Maria. Muitas pessoas estão morrendo, né? Nas academias de ginástica. Infelizmente, né? Por quê? A gente sabe, todo dia está pipocando aí notícias de mortes relacionadas ao esporte, à atividade física, indivíduos jovens, às vezes um pouco mais velhos, na faixa de 50 anos, e com uma atividade física que não levaria à morte. Então, tem muitos pacientes que se assustam e falam, doutor, mas eu vou fazer atividade física, a atividade física está matando. Não é ela que está matando. Ela, de repente, foi aquele start, foi o desencadeador de uma situação que você já carregava contigo. Entendeu? Você tem indivíduos de 35 anos para baixo, posso arriscar que mais de 99% dos casos são relacionados aos problemas cardíacos. Então, são problemas que você já tem, na maioria das vezes congênito, mas que não se manifestavam. E que por uma série de fatores e com atividade física, na hora que você é submetido a um estresse físico, teu coração precisa trabalhar em uma velocidade, em um ritmo que não é o ritmo de repouso, ele não aguenta. E aí vem a morte súbita. Agora, antes de a gente chegar a falar sobre esses fatores, eu quero voltar nos números que a Maria Cândida apresentou para a gente no comecinho, quando a gente apresentava justamente essa conversa. Nós citamos o cardiômetro. E o cardiômetro, nessa abertura, a Maria comentou, inclusive, uma morte a cada 40 segundos no Brasil. É assustador. É assustador isso. É muita coisa. E se você entrar no site, você vai ver em tempo real a coisa vai indo. Parece um placar, um placar de jogo de trebol, sabe? A coisa vai mudando, vai mudando. E para você ter uma ideia, 30% dos casos de óbito relacionados, que a gente tem acesso no Brasil, por volta de 30%, estão relacionados a essas doenças cardiovasculares. Nós temos uma imagem aí, exemplificando justamente a tela que você encontra quando entra no site, no cardiômetro, não é? Aliás, é cardiômetro.com.br. Esse valor é do ano. Esse é anual. 144 mil mortes, é isso? Exato. Isso nós estamos em 3, 4 meses, né? Explica para a gente. É um coraçãozinho que vai... Ali no canto tem um coração. Está vendo que ele está meio cheio, né? Ali, em tempo real, ele vai esvaziando, como se fosse uma ampulhetinha. E quando chega embaixo, o placar vai aumentando. Então, está o 877 ali no final, pula mais um. E é o tempo, mais ou menos, que a Maria disse, de 40 segundos. Como é que a gente tem acesso a isso? Através dos registros de atestado de óbito. Você tem o código da doença que levou aquele óbito. Então, quando essas doenças estão relacionadas aos problemas cardiovasculares, eles entram nessa estatística. E equivale a 30% do total. É um site mantido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Perfeitamente. Então, a pessoa não faz a prevenção, ela vai fazer exercício, ela vai acelerar muita coisa que ela não deveria, de forma errada, e aí ela acaba tendo um problema cardiológico. Fora os outros fatores de risco, né? Então, assim, você associa a isso tudo, o tabagismo, que talvez seja o principal, a obesidade, o sedentarismo, quer dizer, a pessoa não tinha esse hábito de fazer atividade física, diabetes, hipertensão. Esses são os grandes fatores de risco que, associado a problemas congênitos, levam a você ter um evento desses aí. Curiosamente, eu também entrei no cardiômetro, um pouquinho antes da nossa conversa aqui, que ali também apresenta uma tabela onde indica se a pessoa tem ou não possibilidades de desenvolver um problema cardíaco. E justamente está lá, né? Esses fatores que o doutor Júlio acabou de citar. Você é fumante? Ou já fumou? Fuma há quanto tempo? Tem histórico familiar. Tem histórico familiar. Tem diabético na família? Alguém já teve problema cardiológico na família? A prática de atividade física, a regularidade disso, né? E aí ele mostra um ranking para onde você está indo, né? Qual que é o seu futuro? O que te aguarda? A sua chance atual, a sua chance em 10 anos. Isso tudo a gente leva em conta na hora de fazer essa avaliação. Uma coisa é examinar um garoto de 15 anos que vai fazer uma atividade física. A coisa é pegar uma pessoa com todos esses fatores, já com uma faixa etária de 30 anos por cima. Então o cuidado é diferente, né? E você não generaliza, ah, vamos fazer isso para todo mundo. Não. Cada paciente que chega para você é único. É um paciente, né? Você tem que analisar diferente que tipo de exercício que ele quer fazer. Ah, quero fazer crossfit, que é uma atividade física intensa. Ah, quero caminhar. É outra. Então a gente vai analisando tudo isso. Então caminhar é algo bom para todo mundo, não é? A gente recomenda. Se você não tiver condição de fazer atividade física, ah, não gosto, não tenho dinheiro, não tenho tempo, faça uma caminhadinha 20, 30 minutos, 3 vezes por semana, está bom demais. Que tipo de caminhada? Eu ainda brinco com aquela caminhada assim, tipo, fugindo da chuva, sabe? Rapidinho. Você precisa dar uma aceleradinha porque a chuva está chegando? Sim. Pô, faça a tua avaliação cardiológica, está tudo bem? Beleza. Começa a fazer uma caminhada. Vai para o trabalho a pé. Ah, vou de salto. Vai de tênis, leva o salto na bolsa. Entendeu? E associar tudo isso também a hábitos saudáveis, né? Que todo mundo está careca de saber aí, não é? Por favor. É, não adianta você tomar essa prevenção e judiar da comida, ser um fumante. Eu ainda falo, ó, vamos tomar um vinhozinho. Aí o paciente, geralmente o acompanhante do paciente fica, pô, doutor, traga o meu marido aqui, você fala, manda ele beber vinho. Mas um vinhozinho tinto, uma vez por dia, um cálicezinho, ajuda muito. Então, são tudo hábitos que você vai aprendendo. Qual o efeito do vinho? O vinho tinto, ele tem algumas substâncias, principalmente os flavonoides, que a gente chama. Ele atua nessa, na prevenção do colesterol. Ela atua na diminuição do colesterol ruim, por vários mecanismos. Então, deixa o sangue mais fluido. Então, acaba auxiliando um pouquinho. Lógico que... A questão é moderação, né? Sem dúvida alguma, né? Não vai beber uma garrafa por dia, que daí não dá certo, né, doutor? Geralmente, doutor, as pessoas estão errando onde hoje, então? Eu acho que é na prevenção, como a Maria começou, e o imediatismo. Sabe? Você, quando quer mudar as coisas, você quer começar a fazer aquela atividade física amanhã. Sem ter cuidado. Você quer resolver de uma hora pra outra o seu problema, seria isso. Tá, entendeu? Então, tá chegando o verão, vai chegando o final do ano, onde você vai usar menos roupa, você vai pra praia, você vai pra piscina, você quer estar com o corpo esteticamente melhor. E a gente não fala só de estética, a gente fala nisso de saúde. Aí ele quer começar a fazer tudo atropelado, entra naquelas dietas milagrosas, no uso de suplemento. Então, os indivíduos que querem ganhar massa muscular começam a usar os anabolizantes esteroides, né, e tudo isso são... Isso é um grande problema. Isso é um grande problema, a gente vê a academia. Quer dizer que o projeto verão tem que começar agora. O projeto verão começa no ano anterior, né? No ano anterior ainda. Quais são as principais doenças cardiovasculares? Aquelas que mais matam, vamos pensar assim, hipertensão, infarto, e vamos entrar na doença cardiovascular, os AVCs, que são os acidentes vasculares. Essas três, somando, você tem uma ideia, elas dão mais do que o dobro de todos os cânceres que a gente encontra. Se você pegar câncer de útero, de mama, de próstata, vai, de tudo, essas três doenças equivalem a mais do que o dobro. Acidentes, três, quatro vezes mais que acidentes. Seis, cinco vezes mais do que qualquer doença, do que as somas de todas as doenças infecciosas. Agora, essas três doenças, elas têm relação entre si? Sim. Porque a hipertensão pode levar a uma parada, não pode? A hipertensão pode levar ao infarto, a hipertensão pode levar ao acidente vascular cerebral. O infarto pode ser causado por outras coisas também, mas elas estão muito interligadas. Então, você cuidando de tudo isso que a gente falou, você está combatendo todas elas. Eu li que a tendência de nós termos indivíduos mais hipertensos nos dias atuais é cada vez maior. Isso é fato, doutor? A gente está encontrando indivíduos hipertensos cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. E seria até uma contradição perto do que a gente consegue oferecer. Mas o ritmo de vida, a qualidade de vida estressante, a competitividade, o sedentarismo, isso tudo e a dieta. Eu acho que são os que mais influenciam. Apesar que o nível, o índice de tabagismo tem diminuído. Está diminuindo bastante por campanhas e tudo mais. Mas esses outros fatores, principalmente estresse e dieta, eu acho que está. E até um contrassenso, porque assim, a gente vive na era da informação. A informação está chegando com mais força para as pessoas. O único problema é que elas não absorvem essa informação. Elas não fazem uso desse conhecimento. Eu acho que elas até absorvem, mas elas não têm o tempo. Precisa de tempo. A vida é muito acelerada. Ou inventam desculpa para tudo, talvez. Talvez, aquela falta de tempo. Falta prioridade, talvez. A gente não coloca isso como prioridade. Por isso que eu te falei no comecinho. A gente precisa conscientizar de onde vem o erro. A gente deixa isso tudo para segundo plano. E um dos fatores que atrapalha, hoje em dia, o índice de ansiedade, seja por compromissos financeiros, profissionais, é muito grande. E isso também influencia muito no comportamento da pressão. Teve uma diferença entre o ano passado, dois anos atrás, toda essa crise política com as doenças? Não só... Teve uma relação? Não, não vejo relação com a crise política. Eu vejo relação com situações econômicas. Quando a situação econômica está mais confortável, onde você tem uma estabilidade melhor, esse nível de estresse, de ansiedade, e acaba diminuindo, você tem mais condições de ter uma vida mais saudável. Na hora que a coisa aperta, você começa a eliminar algumas coisas que você considera como supérfluas. E a gente ainda considera o exercício físico hoje e o cuidado da saúde como supérfluo. Então você corta plano de saúde, e aí a qualidade de saúde pública ainda deixa muito a desejar. A gente corta atividade física, porque você deixa de ir na academia, e isso acaba influenciando. E esse estresse todo, essa ansiedade, com o que vai acontecer, como vai ficar, você tem falta de perspectivas, né? E isso acaba incomodando a parte emocional, e isso, consequentemente, teu coração sente tudo isso. Agora, diante de todo esse cenário, então, esse cenário econômico, essa falta de comportamento, de rotina, eu posso pensar em mudar as novas gerações, doutor? Eu até pergunto isso pra ti, de modo particular, porque assim, o doutor Júlio, além de cardiologista, trabalha com categorias de base no futebol e no esporte. Existe essa possibilidade de a gente ter uma geração mais saudável daqui a um tempo? A gente tenta trabalhar nisso, né? Embutir nas escolas, nas crianças, desde adolescente, a estimular a atividade física, não como uma forma de virar um atleta, mas de sociabilização e de desenvolvimento corporal, emocional, né? Isso a gente busca... De ter um ser humano mais equilibrado, seria isso. Sim, você pode buscar na cultura oriental, por exemplo, eles... Desde garotinho, o garoto já tá fazendo uma atividade física. Isso traz um equilíbrio emocional, de físico, e isso é mais saudável. Isso que a gente tem que... Mudar, caminhar pra isso, né? Exatamente. Doutor Júlio, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela presença. Obrigada mesmo. E olha, eu repito, eu repito pra vocês aqui, o cardiômetro.com.br tem esse ranking lá justamente, né? Infelizmente dessas mortes que acontecem a cada 40 segundos, mas mais do que isso, também tem informação, inclusive, né? Como prevenir. Tem que ver, tem que ver, né? Isso é importante demais, né? É verdade. Vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é... É verdade, né? Direito previdenciário. A Patrícia Evangelista, a doutora, já está com a gente e vai falar. Ela é especialista em direito previdenciário, vai falar sobre isso. A gente já volta.